É isso aí galera, tem que levantar o braço pra valer, bater palma assim que é bom Sou na caixa branca, sou a alegria lançada Hoje eu tô todo assim, tá afim de emoção, tá afim de alegria Daqui pra frente é assim que vou viver, eu não quero mais saber que vocês logo me erram Quero amor, quero festa, quero falar, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora Vou dar um chute no meio da soledade, gastar a batalha, mandar a tristeza embora Vou dar um chute no meio da soledade, gastar a batalha, no bailão, mandar a tristeza embora Vamos dançar, 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 pular, 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 vamos entrar todo mundo na folia Vamos dançar, 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 pular, 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 vamos gritar Só a alegria, o braço em cima, só a alegria, batendo palma, só a alegria O braço em cima, só a alegria, batendo palma, só a alegria Assim agora galera, o braço em cima Hoje o meu coração atende emoção, atende alegria Daqui pra frente é assim que eu vou viver, eu não quero essa fé de tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero falar, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora Vou dar um chute no meio da soledade, gastar a batalha, mandar a tristeza embora Vamos dançar, 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 pular, 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 vamos entrar todo mundo na folia Vamos dançar, 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 pular, 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 vamos gritar Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palma Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palma Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palma Só alegria O braço em cima É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança A tenda bota no chão, solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança A tenda bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da bota, é na palma da mão Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Sentindo saudade e apertado, eu chego em reto fora Na trate roubo, a um vi, eu tenho apaixonado Que deixou em outro estado, não agora, olha aqui mais agora Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Sentindo saudade e apertado, eu chego em reto fora Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou por tudo longe, eu não fico de fora Sem saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Na tante rua, um peão apaixonado que deixou Em outro estágio, a mulher que mais adora Eu vou por tudo longe, eu não fico de fora Sem saudade apertar, eu chego rei e me fez fora A mão pra cima, em cima, em cima, em cima Eu vou por tudo longe, eu não fico de fora Sem saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Nada de roupa, um peão apaixonado que deixou Em outro estágio, a mulher que mais adora Eu vou por tudo longe, eu não fico de fora Sem saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Lembrando a noite que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou por tudo longe, eu não fico de fora Sem saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Nada de roupa, um peão apaixonado que deixou Em outro estágio, a mulher que mais adora Eu vou por tudo longe, eu não fico de fora Sem saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Só alegria, moçada A mão pra cima, batendo palma, todo mundo feliz pra valer Eu arrochou no peito, eu fiquei a palavra São Paulo ficou pequena, o lugar sem abafá Peguei a vinha e a cuera e a coisa ficou de bom Quando passei em Campinas, dava pena, dava tom E o trevo de americana, pensei não vou aguentar De limerna até a água, tô chorando sem parar Numa parada em leme, dei uma lua pra cá Foi lá em feira, se nunca que eu tive uma doida De parar em Ribeirão, tomar um chão de gelado E lá eu passei em Franca, comprei uma bota em botão E na festa de Barreto, cheguei muita paixão E agora, a saudade é um fré A saudade é um fré, coração é um batalho Peripei vai na calma e vai virando um batalho Peripei vai na calma e vai virando um batalho A saudade é um fré, coração é um batalho Peripei vai na calma e vai virando um batalho Arrubar cima, barqueiro, bolo, 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 bolo Te pego a Uberlândia, fui contemplando a beleza Ando tapando a saudade, o vinho mora, seta Cidade de Araguarim, o meu branco é de trama Tudo na minha ressaca, nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa, coração fica grande Pensei na lua de mel, na pousada do frio pinte E no trevo de morrinho, chorando igual disse Te encontrava em Goiânia, eu vou sem o despeço E sim, além da Goiânia, eu não vou encontrar ninguém Amanhã nem cedo eu sigo com destino a Belém Tô até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um fré, coração é um batalho Peripei vai na alma e vai virando um batalho A saudade é um fré, coração é um batalho Peripei vai na alma e vai virando um batalho A saudade é um fré, coração é um batalho Peripei vai na alma e vai virando um batalho E sim, além da Goiânia, eu não vou encontrar ninguém Amanhã nem cedo eu sigo com destino a Belém Vou ficar aqui em São Paulo, mas vou encontrar meu bem E sim, além da Goiânia, eu não vou encontrar ninguém Amanhã nem cedo eu sigo com destino a Belém Vou ficar aqui em São Paulo, mas vou encontrar meu bem Chapéu, pra ficar legal, quem tiver de chapéu roda, quem tiver sim Levanta a mão e bate palma pra amarela A saudade é um fré, coração é um batalho A saudade é um fré, coração é um batalho Vai virando pra amarela A saudade é um fré, coração é um batalho Peripei vai na alma e vai virando um fragelo Levanta a mão pra cima e bate palma, galera Eu quero ver Segura Segura aqui Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Sem saudade e apertar, eu chego bem, metas fora A saudade é um batalho, que é um apaixonado, que deixou E o que está no lado e vai virar, que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Sem saudade e apertar, eu chego bem, metas fora Pula, foi, pula, cavalo, vocês agora! Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo, pula, cavalo de hoje Coração, pula no peito, cavalo de hoje Foi felicidade, felicidade sim Coração, pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração, pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Sem saudade e apertar, eu chego bem, metas fora A saudade é um batalho, que é um apaixonado, que deixou E o que está no lado e vai virar, que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Sem saudade e apertar, eu chego bem, metas fora A saudade é um batalho, que é um apaixonado, que deixou Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Sem saudade e apertar, eu chego bem, metas fora A saudade é um batalho, que é um apaixonado, que deixou E o que está no lado e vai virar, que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Sem saudade e apertar, eu chego bem, metas fora Pula, 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 cavalo, vocês agora! Pula, 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 cavalo, pula, cavalo de hoje Foi felicidade, felicidade sim Coração pula, 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 pula Chega o reino de nós fora Eu toquei o meu berlante pra chamar a atenção E o som da caminhonete Tô ouvindo um batidão Do chapéu de água larga Trinta X cor de carvão Esconde o meu olhar morteiro Carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou um pião moderno Tô por dentro, tô na moda Tô ruim com a fogo da mentira Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de gloteio Só que sua emoção Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Sapateia, bate palma Quebra tudo com paixão Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de gloteio Salto sua emoção Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Só poteio, bate palma Quebra tudo com paixão Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da camionete Tô ouvindo um batidão O chapéu de abarca Trinta x cor de carvão Escove o meu olhar morreiro Carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrão da comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou o pião moderno Tô por dentro, tô na roda Do lugar fogo da botina Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de gloteio Só de sua emocionalmente O som, eu quero ouvir O grito da galera Só poteio, bate palma Quebra tudo com paixão Aumente o som, eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de gloteio Só de sua emocionalmente O som, eu quero ouvir O grito da galera Só poteio, bate palma Quebra tudo com paixão O que você faz, eu quero ouvir O café vai som, eu quero ouvir E aí